Recordar a viagem humanitária à Guiné é como lembrar-me de um sonho bom que eu tive um dia. Foi realmente uma das melhores experiências que eu tive a oportunidade de ter nestes últimos tempos. Esta missão humanitária tem duas coisas muito interessantes. Por um lado, junto à aventura, que é fazer uma viagem de 5 mil km pela costa ocidental da África, e, por outro lado, a ajuda humanitária que levamos conosco sobre a divindade entre os povos. E isso é uma coisa muito bonita, penso eu. O que é que eu trouxe? Eu trouxe de lá duas mancas, muito boas por sinal, e uma história fantástica para contar. Eu penso que toda a gente devia passar por uma experiência assim.